Fala galera, fala turma linda e Josimarla aqui na área Hoje tem Mega Itamaraty aqui na área da Cidade Operária Aueira Pambi, recebendo pela primeira vez a Mega E a gente está aqui para fazer e registrar para você Este show da Mega Itamaraty que vai rolar hoje neste domingo Domingão especial, hoje dia 21 de maio de 2023 Viva da Cidade Operária, então a galera vai chegar junto Já já tem um teste, já já você vai acompanhar o teste da Mega Itamaraty Fato top, a gente vai já entrar para lá para mostrar para vocês O ambiente sensacional que é o Aueira Pambi aqui na Cidade Operária Bem em frente ao vivo, faço acesso e mais Mega está na área, bora lá? Olha aí turma, frente aqui ao Aueira Pambi Olha aí, espaço top Já na chegada você se depara nessa frente maravilhosa aqui A recepção massa, a Mega Itamaraty vai já testar Você vai acompanhar comigo, então bora lá para dentro Para ver como é que é o espaço Mostra para vocês aí o show da Mega hoje aqui Aueira Pambi na Cidade Operária E aí galera A chegada logo tem essa recepção aqui, essa decoração massa Aueira Pambi A chegada, espaço esse aí Espaço aí, esse Mega Itamaraty aqui já montadinho Já já vai rolar o teste Aí o Mestre Luizinho aí, ele que é o cara da qualidade Da Mega Espaço show aí Demais Tudo preparado Para Mega Itamaraty daqui a pouquinho A visão mais ampla aí do espaço Sensacional, mano Um top Em frente ao Viva Da Cidade Operária Olha o palco aí Onde está O Móvel da Mega E aí já tem um teste também Ambiente top Top Climatizado Do jeito que o Regueiro merece Show, 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 show Serviços de bar De primeira Ambiente sensacional Acompanhe aí os bastidores com o Josimar Mega Itamaraty na área Montadinho, vai já vai rolar o teste Para a galera E além desse espaço aqui, né O espaço O espaço interno Tem espaço externo Que a gente vai mostrar aqui Para vocês aí A galera que quiser ficar lá de fora Olha lá O paredão da Mega Montadinho ali São Pedro desceu Agorinha aqui Mas Já Já passou Já agora a galera Está fazendo aqui a drenagem Da água O paredão está montado Aqui também Espaço aqui para Para você que quiser ficar aqui Nessa área externa, viu Hoje está prometendo muito Né De Itamaraty Aqui na área da cidade operária Ai Fantástico Bombástico Itamaraty 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 Bombástico FANTASTIC Itamarache Itamarache Play sweet reggae music For everyone Play sweet reggae music Itamarache the number one FANTASTIC Bombastic Itamarache Itamarache Bombastic FANTASTIC Itamarache Itamarache Play those my right side mm I will never let you go no I will never let you A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha aí galera linda. Começando aqui o show da Mega Itamaraty. Aqui no Aueirapambi. Na cidade operária. Espaço massa. Bora ver lá. Bora lá dentro ver como é que tá. Começando agora. O show da Mega. Aueirapambi. Aí ó. Espaço é esse. Parabéns. Maravilha. Mega. Mega. Maravilha. 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 Amém.